A insulina é um hormônio proteico, produzido pelo pâncreas, e que é bem famoso, diga-se de passagem. Provavelmente, essa fama toda se deve aos fatos ligados aos problemas relacionados a ela, quando ocorre alguma disfunção em relação à insulina, ou seja, os diabetes associados à sinalização endócrina da insulina e as infelizes consequências para os indivíduos acometidos por essa grave doença. Contudo, o lado bom é que nunca se avançou tanto na pesquisa sobre o diabetes e cada vez mais é possível conferir conforto e garantir o bem-estar dos pacientes diabéticos, tanto humanos quanto veterinários. De modo geral, a função que a insulina desempenha é integrar o metabolismo energético de modo eficiente nos momentos de ingestão alimentar e nos intervalos entre os momentos de ingestão alimentar, ou seja, os períodos de jejum. No advento da ingestão de alimentos, a secreção de insulina aumenta. Quando isso acontece, a insulina induz a captação de carboidratos, lipídios e aminoácidos pelos tecidos sensíveis a ela, induzindo, entre outras coisas, a formação de estoques desses nutrientes. Esses processos envolvem a síntese de macromoléculas a partir de moléculas menores, como por exemplo no caso do glicogênio, que é um polímero de glicose. Assim, definimos a insulina como um hormônio anabólico. Por outro lado, quando o organismo se encontra em jejum, os níveis de insulina caem e os estoques tessiduais dessas substâncias tendem a ser mobilizados para fornecerem glicose e outras moléculas ao organismo. Além dessas ações, a insulina é importante para a regulação dos níveis plasmáticos de potássio. Ela também participa dos processos de captação deste cátion pelos reservatórios corporais dele, como os músculos esqueléticos, evitando um quadro complicado que se chama hiperpotassemia e permitindo com que o excesso de potássio ingerido seja paulatinamente eliminado pelos rins. Para entendermos as ações da insulina, vamos iniciar descrevendo como ela é sintetizada nas células betas das ilhotas pancreáticas. A síntese da insulina depende da transcrição gênica e de processos também pós-transcricionais. A transcrição do gene da insulina resulta em um RNA mensageiro que codifica a molécula que chamamos de pré-pro-insulina. A pré-pro-insulina é sintetizada no retículo endoplasmático rugoso e, após perder o peptídeo sinal, dá origem à outra molécula, que é a pró-insulina. A pró-insulina é uma pequena proteína formada de três peptídeos, o peptídeo A, o peptídeo B e o C. As cadeias A e B são unidas por ligações de subfeto, na verdade, duas ligações de subfeto. Muito bem. Saindo do retículo endoplasmático e indo para o complexo de Golgi, a pró-insulina vai ser empacotada em vesículas secretoras. Nas vesículas, ocorrem algumas enzimas proteolíticas, ou seja, a pró-insulina vai estar dentro das vesículas conjuntamente com algumas enzimas proteolíticas, que lentamente vão decompor na pró-insulina, separando justamente o peptídeo C dos demais peptídeos, os peptídeos A e B. Assim, a molécula resultante formada pelas cadeias A e B é a insulina propriamente dita, a qual forma um exâmero, ou seja, um agrupamento de seis moléculas, um grupo de seis moléculas de insulina, que se ligam a duas moléculas centrais de zinco. Bom, contudo, quando as moléculas vão ser secretadas, quando as vesículas sobrem exocitose, vamos ver secreção de insulina, de fato, e esse exâmero se desmancha e cada molécula acaba circulando isoladamente. Mas, além da secreção de insulina, juntamente com ela, vemos também secreção do próprio peptídeo C de maneira equimolar, ou seja, se foi secretado, usando aqui um número fictício, por exemplo, um milimol de insulina, teremos ao mesmo tempo a secreção de um milimol de peptídeo C. Além disso, um pouco de pró-insulina também é secretada. A pró-insulina exerce a mesma função da insulina, mas não há função conhecida do peptídeo C. Muito bem. Uma vez produzida a insulina, ela fica armazenada em grânulos secretórios, aguardando os estímulos que levam à sua exocitose e que levam, consequentemente, à secreção da insulina na corrente sanguínea. Muito bem. A glicose, sem sombras de dúvidas, é o principal estímulo para a secreção de insulina. De fato, a glicemia é mantida em níveis bem estreitos no corpo e alterações na magnitude da glicemia modulam justamente a secreção de insulina. A tendência disso é, após uma noite de sono, por exemplo, estamos em jejum e a glicemia diminuiu, está mais baixa. Nessa linha, os níveis de insulina estão baixos também. Agora, após uma refeição, a glicemia aumenta e os níveis de insulina acompanham esse aumento. Agora, não é apenas a glicose que causa a secreção de insulina. Em graus variados em comparação à glicose, outros monossacarídeos, como a galactose e a frutose, alguns aminoácidos e ácidos graxos, são capazes de induzir a secreção de insulina. Agora, como essas moléculas não têm maiores similaridades, os aminoácidos, as exoses, esses carboidratos, os ácidos graxos, e essas moléculas também não compartilham vias metabólicas similares, de modo geral, cabe a pergunta aqui, sobre o porquê esses carboidratos, essas exoses, como a glicose, os ácidos graxos e os aminoácidos conseguem produzir um efeito semelhante, ou seja, a liberação da insulina. O que será que acontece? Vamos ver isso. Muito bem, essa indagação foi importante para se supor que algo em comum acontece com essas moléculas nas células betas do pâncreas que levam à secreção de insulina. O fato em comum é que certa metabolização dessas moléculas produzem ATP, e o aumento dos níveis de ATP foi suposto ser o responsável pela secreção de insulina. Pois bem, as evidências disponíveis apontam exatamente para esse caminho, ou seja, a partir dessas moléculas, em especial da glicose, é sintetizado o ATP. O aumento dos níveis de ATP afeta uma atividade de canais de potássio sensíveis a ATP, ou seja, o aumento dos níveis de ATP promovem mudanças nesses canais sensíveis a ele, e que transferem potássio de dentro da célula para fora da célula. Ou seja, quando aumenta os níveis de ATP, ocorre o fechamento desses canais de potássio. Quando esses canais estão ativos, há então difusão facilitada do potássio de dentro para fora da célula, seguindo o gradiente químico do potássio. Afinal, há mais potássio dentro do que fora da célula. Agora, na hora que o canal fecha, a manutenção do potássio no meio intracelular faz com que a célula beta se despolarize, ativando outros canais, que são canais de cálcio dependente de voltagem. Fruto desse processo é a entrada de cálcio dentro da célula. E o acúmulo de cálcio dentro da célula leva à ativação de uma série de proteínas, uma série de enzimas, que resultará, no final das contas, na entrada de mais cálcio ainda para o meio intracelular. Ou seja, em outras palavras, o aumento da permeabilidade ao cálcio e o seu influxo para dentro da célula vai induzir um aumento adicional da entrada de cálcio para o meio intracelular. O próprio cálcio estimula a entrada de mais cálcio no citoplasma. Agora, como isso acontece? Esse aumento inicial citoplasmático de cálcio, fruto da despolarização das células betas, leva à ativação da adenilato ciclase, que promove a produção de AMP cíclico, que, por sua vez, ativa a proteína quinase A. Paralelamente, temos a ativação da fosfolipase C, que, por sua vez, gera a produção de inositol trifosfato e a ativação de proteína quinase C. O inositol trifosfato aumenta a liberação de cálcio dos estoques intracelulares, que estão lá no retículo endoplasmático. Já as proteínas quinase A e C parecem que aumentam o número de canais de cálcio dependentes de voltagem na membrana, bem como aumentam a atividade deles. Essas respostas, em conjunto, explicam como o próprio cálcio induz aumento da entrada de mais cálcio no meio intracelular das células betas. Assim, decorrendo disso, nessa situação de aumento significativo de cálcio no citoplasma, vemos ligação dele, do cálcio, com outra proteína chamada calmodolina. Essa calmodolina associada ao cálcio ativa uma outra proteína quinase, que é uma proteína quinase dependente de cálcio-calmodolina, que, por sua vez, ao gerarem fosforilação em sítios específicos do sítio esqueleto, induzem o processo de exocitose e, portanto, ocorre a secreção de insulina para a corrente sanguínea. Bom, nesse momento aqui que a gente já viu isso, vale a pena dizer que o glucagon estimula a liberação de insulina. Então, vamos ver isso um pouquinho. O glucagon é liberado quando estamos em jejum e ele promove, entre outras coisas, a mobilização de estoques de nutrientes e aumento da glicose plasmática. É interessante que a insulina aumente logo após para evitar efeitos demasiados do glucagon na mobilização dessas reservas. Assim, conforme o glucagon vai sendo liberado e produzindo seus efeitos, ele desencadeia de modo aparentemente parácrino o aumento da liberação de insulina. E isso acontece muito provavelmente por um efeito direto e não só porque induziu o aumento da glicemia. E uma possibilidade disso acontecer é justamente a ativação da adenilato ciclase das células betas, conforme a gente viu atuando no processo de aumento do cálcio citoplasmático. Então, pelo que parece, o glucagon pode induzir parte desse processo de aumento de cálcio citoplasmático. Por fim, vamos falar de um fenômeno bem interessante aqui. Uma constatação é que se ingerirmos glicose, produzimos um efeito mais potente de liberação de insulina do que se injetarmos glicose na corrente sanguínea, mesmo que se produza um aumento similar nos níveis de glicose. Bom, isso nos leva à inevitável pergunta por que mesmo elevando a glicose plasmática a patamares similares, temos diferentes intensidades de liberação de insulina quando isso é induzido por vias diferentes, ou seja, ingerir glicose versus injetar glicose no sangue. Pois bem, isso levou à hipótese de que há alguma sinalização do trato gastrointestinal para que o pâncreas libere glicose. E, de fato, isso vem sendo constatado como procedente cientificamente. Primeiro, a própria percepção sensorial dos alimentos, quando sentimos um cheiro gostoso de comida, por exemplo, indicando que vai haver potencialmente ingestão de alimentos, há estimulação parasimpática no pâncreas e já há uma tênue liberação de insulina, que pode ser até suprimida se a ingestão não se concretizar. Agora, ao ingerirmos alimentos, no advento do processamento deles no trato gastrointestinal, a sinalização para o pâncreas liberar insulina por meio da ação de outros hormônios. Esses hormônios recebem o nome geral de incretinas. Podemos destacar aqui a colicistoquinina, o peptídeo GIP, G-I-P, que é a sigla de polipeptídeo inibidor gástrico e o provável mais importante, que é o GLP-1, que significa peptídeo semelhante ao glucagon do tipo 1. Por sinal, isso é muito legal ainda, um peptídeo análogo ao GLP-1, o peptídeo semelhante ao glucagon do tipo 1, chamado hexanatida, foi encontrado na saliva do lagarto venenoso chamado monstro de gila e vem sendo sintetizado e usado como remédio para o tratamento de pacientes diabéticos, porque esse peptídeo estimula significativamente a secreção de insulina e, portanto, melhora o quadro hiperglicêmico. Bom, não estou fazendo propaganda do remédio nem da fabricante aqui, mas se eles quiserem nos patrocinar para continuarmos com nossa missão de divulgação científica, serão muito bem-vindos. Vai, eita! Patrocina nós aqui, vai! Tchau!